E aí galera, mais um vídeo aí no canal Espero que esteja gravando É isso aí, bora lá pro encontro no deck Encontro no deck na ponta da praia Sovral O radar Olha o radar Pode levar a luta Chega de luta na minha vida, pelo amor de Deus Saí, bora lá pro deck Na tocada Tomar cuidado né, que o pessoal vir aqui sem noção Saiba onde está Fica olhando pra pôr Muito cuidado Se você não é inscrito aí no canal Já se inscreve Deixa seu like É isso aí, ó Tem uma Z ali, hein Será que vai ter saídinha? Calma aí Hoje eu tô inspirada Mas cuidado assim Isso aí Faz tempo que eu não saio Eu de moto Tchau 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 Quero acelerar Tchauzinho Olha a guarda Chega na polícia Que aqui é fogo Mesmo com esse barulho todo O povo já te fecha Eita filha, tá nervosa? Isso aí E aqui é Santos Pra quem não conhece A viatura, um de boa Essa faixa viva Sendo que ele nem é faixa viva Mas beleza A senhorinha Agora que a XJ tá nervosa hoje Tá gravando É nóis Os caras vão fechando Isso que eu falo Eles não sabem pra onde tá indo Olha lá Vira sem dar seta Esse abençoado É um abençoado mesmo Olha o radar Sai galera Muita gente cruzando a praia Tomar cuidado Bora meu povo Bora meu povo Não pode parar Olha aí Oh Cristo Ai caramba E aí E aí E aí É isso aí, bora que bora. XJ tá só na final de semana, então ela fica meio nervosa. Mas é isso aí. Faz tempo que eu não tomo água de coco, tão bom. Nossa, meu olho tá até ardendo, porque eu quase nem pisco. Quando eu tô assim, né? Andando um pouco mais, né? É isso aí. Nossa, meu olho tá ardendo. E o rado ali, quem não conhece, é pego. Vai pro fogo. Vou escarar numa moto. Vamos pagar pra ver, né? Será que eu tenho? Será que eu tenho alguém no deck? Tá só, mas tá frio. Sério, acho que esse carro vai... Ah, eu vou ficar aqui. Sem pressa. O dia tá lindo. Ninguém chegou, só o Matheus. Tem alguém me ligando? Eu não sei quem tá me ligando. Ninguém chegou ainda? Ai, que povo lerdo. É, deixa.